Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu quero mostrar para vocês sete motivos, sete motivos para você não atualizar para o iOS que eu tenho no iPhone, como vocês podem ver aqui, no iPhone é o 6 Plus e eu usei nele o iPhone, o beta, tanto é que eu tenho aqui, eu baixei por curiosidade e eu fiz testar antes do lançamento do iOS, testei algumas funções, instalei, cadê, peraí, nananana, eu tinha um e-mail que eles tinham me mandado, enfim, fazer aqui, muito obrigado, eles estão aqui me agradecendo, muito obrigado por participar da versão beta, do programa beta da Apple, enfim, eu testei e o que acontece? O telefone, ele descarrega muito rápido, então um dos primeiros problemas é a bateria, você carrega o telefone, você tira o seu carregador, você passa a usar o aparelho e ele descarrega muito rápido, cerca assim de uma hora você, com uso constante, você já não tem mais bateria, então o primeiro ponto é esse, a bateria está descarregando assim absurdamente rápido. O segundo ponto é o seguinte, a segunda dica para você não atualizar, às vezes a tela não desboqueia com o touch iTunes, não desboqueia, você pressiona, 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 pressiona e não desboqueia, não é assim ó, ó, desboqueou, não, você tem que forçar mesmo com a senha, então essa aí é a segunda dica para você não atualizar, espera um pouquinho gente, para atualizar, um outro ponto é, a Siri é uma Siri renovada, ela não é só a Siri robotizada, é uma Siri até que bonita, comparada com a Siri, ela tem a palavra mais bonita, ela pronuncia as palavras de uma forma menos robotizada, como é legal, mas ela trava demais, às vezes você chama ela pelo botão home aqui do aparelho, desculpa, pelo botão home aqui do aparelho, você pressiona e segura e ela não responde aos seus comandos, então a Siri está travando bastante, o terceiro ponto é erro de backup, se você usar a iPod para fazer backup, os backups não estão sendo realizados, por alguma falha também do sistema, o quinto ponto, que acho que é bem importante esse, e é o mais chato de todos, é o seguinte, o aparelho ele está fechando os aplicativos sozinho, você está lá no seu Facebook, você está usando o Facebook e com nada ele fecha, você está digitando um texto no WhatsApp e com nada ele fecha, muito ruim isso também, você está no Instagram postando uma foto, está lá digitando a legenda, já postou tudo, com todas as edições que você precisava fazer, e está lá para postar o aparelho com taxa de aplicativo, você tem que fazer tudo de novo, muito ruim isso aí, quinto ponto, sexto ponto, que eu acho que é o que interfere no primeiro ponto, I-Fi e o Bluetooth, I-Fi e o Bluetooth fica constantemente ligado, que acho que é isso que interfere no uso excessivo da bateria, a bateria ir embora super rápido, eu cheguei a carregar meu telefone, eu usava por cerca de 20 minutos, a bateria, carreguei o telefone, 100%, usei, e cerca de uns 20 ou 30 minutos a bateria desceu para 70%, depois de mais uns 40 minutos já não tinha bateria mais, ele estava fiscando no vermelho aqui, e estava pedindo para carregar novamente, então acho que a causa da luz excessiva da bateria é que o Wi-Fi e o Bluetooth, é que eles ficam ligados constantemente, o sétimo ponto aí, o aparelho desliga sozinho, e isso mesmo, o seu aparelho você tem praticamente ele como morto, você aperta esse botão, você aperta esse botão, ele não responde, você liga na tomada, no carregador, e ele não responde, a impressão que você tem que ele queimou, que ele estragou, mas não é, é uma falha do iOS, iOS, desculpa, uma falha do iOS 11, que ele identifica por algum motivo que o seu aparelho está sem carico, mesmo clicando ele na tomada, ele não volta, você vai ter que dar um reset nele, apertando e segurando, botou Home, e o botão de despertar aqui, ó, apertar e segurar, para você dar um reset nele, só dessa forma ele volta. Então, fica aí a dica, são sete dicas que eu passei para vocês, para não atualizar, espera até sair uma versão paralela a essa do lançamento, que é a iOS 11, espera aí aparecer uma versão paralela a essa, porque está com muita falha, eu costumo dizer assim, eu costumo comparar, é, referente a Apple, o criador morreu, a criação morreu junto com ele, olha, novidade era quando o fundador, o dono, o criador de toda essa tecnologia estava vivo e criava os aparelhos, você via lançamento dos telefones da Apple, e você falava, ó, hoje em dia, não, hoje em dia você percebe que a Apple, ela está correndo muito atrás de recurso, que no Android já vem faz muito tempo, igual, nessa nova versão do iOS 11, é possível gravar a tela do aparelho, uma coisa que era praticamente impossível, se você não fizesse root, agora é possível você gravar a tela do aparelho, de alguns determinados aplicativos, você consegue capturar a tela do aparelho, isso já tem no Android, ó, faz muito tempo, então, os lançamentos, tanto de aparelhos, aparelhos, como de sistema, não é mais uma novidade, o criador morreu, e toda, toda a ideia que o cara tinha, toda aquela criatividade, infelizmente morreu com ele, hoje, eu vejo a Apple como uma empresa que ela está se mantendo no mercado, ela não tem muita novidade, nem referente à tecnologia, e nem novidades mesmo gritantes, assim, que você vê nos sistemas operacionais dela, você vê isso muito nos sistemas, tanto para celulares, como para, eu tenho o iMac também, e você não vê novidade nenhuma, diferente ao sistema, é somente correndo atrás daquilo, e parece que ela está ficando meia, para trás, entendeu, você não vê novidade criada por eles, é bem raro hoje em dia você ver, é, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês, gente, espera, espera para vocês não se decepcionarem, na hora de atualizar, porque a sua bateria vai embora muito rápido, e isso eu falo pela experiência própria, a bateria vai embora rápido, então, olha o teste, olha o teste, olha o teste, então, fica assim, é, para você, olha o cara bebendo pizza de 10 reais, sabe, parece que ele não tem coragem de comprar, você tem? Enfim, não atualiza, porque vai travar o seu aparelho, você vai ficar chateado, porque os aplicativos vão fechando sozinho, o seu telefone módulo, vai desligar sozinho, e a bateria vai acabar rápido, então, espera aí uma atualização, dá uma segurada, não é novidade gritante, você não está perdendo nada, se você ficar no iOS 10, então, vou tentar comprar a pizza dele, tá, você não está perdendo nada, nada, se você está no iOS 10, não tem nada gritante na atualização, nada de muito novo, não, fica tranquilo aí, dá uma segurada, espero chegar a uma atualização nova, para você estar portando por aqui, um abraço, se você ajudou, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, e dá uma compartilhada aí também, para quem tem o aparelho, para não atualizar agora, para não ter problema, um abraço, um beijo, e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí